de um adolescente que foi baleado e perdeu a vida horas depois, isso tudo durante uma situação de tentativa de assalto. E segundo as testemunhas, esse adolescente estava envolvido nessa ação, cometendo esse ato infracional. Vamos chamar a Valéria Cristina, que tem mais detalhes desse assunto pra gente. Valéria, o caso remete a outras histórias do fim de semana, não é? Vamos começar falando desse caso do adolescente e depois a gente continua. Bom dia, Mônica. Bom dia pra quem nos acompanha. Esse caso tá repercutindo muito aqui na nossa cidade e a gente recebeu a confirmação. Esse caso aconteceu ontem à noite, no domingo, no bairro Ouro Verde. E agora a gente recebeu a confirmação, Mônica, de que o adolescente que estava cometendo o ato infracional referente a roubo, ele acabou não resistindo aos ferimentos e acabou perdendo a vida da entrada no Hospital Municipal de Imperatriz. Ele foi identificado, Mônica, como Breno Santos da Costa, de 17 anos de idade. Ele foi baleado depois de tentar cometer um assalto. Segundo testemunhas, durante o depoimento à polícia, as testemunhas relataram que o adolescente estava com um compasso em uma motobis realizando um assalto. No momento que tudo aconteceu, a vítima acabou reagindo, fez o disparo que atingiu o adolescente. E aí, Mônica, ainda segundo essas testemunhas, eles relataram à polícia militar que o adolescente também é suspeito de envolvimento de ato infracional referente a roubo cometido, nesse final de semana ainda, lá no bairro Vila Nova, onde foi tomada uma moto de assalto também. A gente está vendo as imagens desse caso em que as pessoas apontaram que ele também participou. O outro, o comparsa que estava com ele no momento que tudo aconteceu acabou fugindo, não foi contado pela polícia, e a polícia segue fazendo a investigação do caso. A polícia civil contou pra gente que o adolescente já tinha passagens pela FUNAC referente a atos infracionais aqui na cidade também em relação a roubo. Que coisa, não é? Essas imagens que você está vendo agora, elas circularam demais nesse fim de semana, em redes sociais, em outros colegas da imprensa, aqui no Imperatriz Online, a gente chegou a compartilhar também. Isso porque a vítima, não é, Valéria, estava tentando recuperar a moto novamente e aí depois, logo que aconteceu o caso lá no Ouro Verde ontem à noite, já se começou a suspeita de que se tratava da mesma pessoa, até porque o comparsa fugiu. Mas esse que foi baleado de 17 anos de idade, segundo testemunhas, já tinha envolvimento com esses outros atos infracionais. A gente vai continuar aguardando as informações oficiais da polícia civil, que agora investiga esse caso que aconteceu lá no bairro Ouro Verde, mas como eu disse, foi uma sequência de ações criminosas que aconteceram nesse fim de semana e aí, nesse caso, culminou com esse adolescente sem vida, depois de já ter recebido atendimento médico, caso que aconteceu no bairro Ouro Verde. Imperatriz Online Ouro Verde Ouro Verde